E aí DJ Arana, tá que nem Marabrás, melhor ninguém faz, tá ligado? Ué, tu tá ligado, meu pau tá querendo na via safada, sentando-te toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botar Vou te socando, botando, socando, socando Eu fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 deu Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo com o mundo Eu não vi acabar nosso cabelo Eu não vi ninguém fodendo com o mundo Eu não vi acabar nosso cabelo Ué, tu tá ligado, meu pau tá querendo na via safada, sentando-te toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botar Não, espera Foi no baile de favela que tudo aconteceu Eu fui duvidar do novinho, mas olha no que deu, 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 deu novinho Eu nunca vi ninguém fodendo com o mundo Eu nunca vi ninguém fodendo com o mundo Eu nunca vi ninguém fodendo com o mundo Eu nunca vi��도 com o mundo A CIDADE NO BRASIL